O vídeo de hoje é pra você que é uma pessoa nostálgica que provavelmente viveu os anos 90, anos 2000 na frente de uma TV jogando Super Nintendo, jogando Mega Drive, Playstation Ou pra você que ia pra locadora, gastava 25 centavos pra jogar uma hora e morria de medo de derrubar o controle pra não perder 10 minutos de jogada na locadora Hoje eu vou falar sobre o Ambernick RG35XX, um console portátil com tamanho menor do que a palma na mão, que roda vários consoles retro que você jogava na sua infância Pra você que caiu de paraquedas nesse canal, me chamam Pedro Toffo, sou criador de conteúdo, tô aqui pra trazer dicas e trazer novidades de equipamento A minha infância ela foi semeada pelo Bomberman, pelo Donkey Kong e Aladdin, esses jogos assim, retro, Castlevania, Final Fantasy 7, nem se fala, são grandes clássicos da minha vida E depois de adulto eu queria ter uma alternativa pra jogar esses jogos, sem necessariamente estar na frente de uma TV, mas muitas vezes numa viagem, alguma coisa E eu queria um console que fosse portátil pra carregar no bolso tranquilamente e eu encontrei o nosso querido RG35XX da Ambernick É um console que é super pequenininho, é portátil, cabe no seu bolso, na sua viagem, na sua mala Acho muito legal o cuidado que essas marcas têm, né? Eles trazem, por mais que não sejam produtos assim, coisa mais complexa Mas eles também têm esse cuidado com o box, assim, com tudo que você vai fazer E a Ambernick é uma das principais marcas desses, isso, disso, de console retro, né? Uma coisa que eu acho muito legal é porque ele já vem com cartão de memória, com vários jogos Já vem com a película de proteção pra você mesmo colocar, eu mesmo coloquei com as instruções direitinho Uma coisa bem legal é que você também recebe seu bagzinho pra você guardar o seu Ambernick Ela é bem fofinha, um case bem rígidozinho que você guarda E o meu eu não entendi, mas ele veio com um fone de ouvido Mas veio um fonezinho de ouvido, uma caixinha aqui bem bonitinha e tal Um fone até razoável E vou ligar ele aqui na nossa segunda câmera Que, na verdade, é o meu celular que tá aqui pendurado Mas olha só, eu tô ligando aqui Ele tem um software que é dele mesmo, né? Normalmente tem alguns outros desses consoles que o software vai ser o Android Mas esse aqui é o dele mesmo Onde a gente tem aqui no nosso menu aqui os Game Roams Sala de jogos, né? Traduzindo literalmente Os favoritos, o histórico dos últimos jogos que você jogou Procura e os sétimos, né? De configurações Deixa eu mostrar pra vocês A gente tem aqui uma imagem que tem a seleção dos jogos, né? Tem desde o PlayStation 1, Game Boy Advance, Neo Geo O NES, que foi o primeiro Super Nintendo O Super Nintendo depois também Tem Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy E esses outros aqui, que são jogos não necessariamente bem famosos E eu tenho jogado alguns de PlayStation 1 Olha aqui, esse aqui é um dos grandes clássicos da minha vida Eu joguei durante muito tempo, que é o querido Castlevania O volume é bem honesto, né? Não é a coisa com mais nitidez do mundo Devido até ao tamanho dele, pela praticidade dele Mas a gente tem aqui, ó O querido Castlevania E eu cheguei E uma das coisas legais é que você tem como jogar Aqui, ó Sempre dando load ou save state Aqui onde você quiser Pra não necessariamente jogar e salvar no tempo do jogo, né? E a gente, por exemplo Eu tava jogando recentemente esse aqui O Resident Evil E tenho aqui, ó Uma hora aqui que eu tava contra o Nemesis Que você bota aqui, ó Terminate the Monster Essa telinha aqui, ó É muito show E o nosso preço é o mais gosto aqui Olha aqui a comparação Desse console Com relação ao tamanho da palma da minha mão Isso aqui é praticidade pura E é uma das coisas que eu mais procuro recentemente Isso aqui cabe no bolso tranquilamente Na viagem, na sua mala Ela não vai ocupar espaço A bateria dura aproximadamente 6 horas E aquele USB-C normal aqui Também tem entrada pra fone de ouvido Caso você queira jogar em silêncio E sem incomodar ninguém E tem os botões aqui de trigger, né? Que é o L1, L2, R1, R2 E apertei o R2 sem querer E tá aqui, ó A nossa amiga Jill Correndo aí, ó Pra salvar a cidade de Rankin City Consigo voltar aqui pra tela de seleção E escolher aqui os outros Coisa que me agradou bastante É Game Boy Advance, né? Que é um console que eu gosto bastante E Super Nintendo Que é a grande nostalgia do planeta Que eu amo muito Sou apaixonado pelos Dogen Comics E a emulação disso aqui é muito fluida É bem tranquilo Essa musiquinha quando toca Eu me emociono Porque vem todo um filme da minha infância Jogando isso aqui milhares de vezes Olha aqui essa musiquinha Amo pra caralho Aqui o jogo aqui é a natureza Mostrando como é que ela é Os animais se matando Todo mundo se matando O macaco pega barril Quebrou o jacaré Matou o jacaré Quebrou o barril com estrela Jogou o da Kong Kong Matou o rato Morreu Morreu Pulou o ratinho Já pegou a lourinha de novo Pulou Matou o jacaré no barril Pulou Pegou o N Pulou Matou o jacaré de novo Pegou o rinoceronte O rinoceronte ainda tem Tá vivo Tá aqui no Y Pegou o A Pegou Carreirinha, carreirinha, carreirinha Correu Matou, 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 pulou Pulou, pulou E pegou banana O rinoceronte pegou banana Não sei nem se o rinoceronte gosta de banana Mas ele tá lá no gás No gás E pulou, pulou Matou o rinoceronte Pegou o balãozinho verde Pulou Tocou a guitarrinha E lançou o hip hop na caixinha de som Lembrando que todos os links do Abernick De outras coisas que eu recomendo Eu vou deixar aqui na descrição Pra você comprar Na AliExpress Vai chegar em mais ou menos uns 15, 20 dias Mas vai estar na sua mão Pra você jogar todos os jogos Que você costumava jogar Ou você que é um entusiasta Que quer conhecer novos jogos Mas ele é essa coisinha linda Olha aqui gente A telazinha dele aqui Brilhosinha Com as cores bem vivas Eu escolhi essa versão Que é com a capinha transparente Mas ele também tem outras cores Mas essa cor aqui É a cara do grande hype dos anos 90 Era esses consoles Que era meio transparente Onde você via toda a placa dele Eu acho isso no máximo Lembrando que Olha o tamanho disso gente Olha aqui o teu nome É a menor do que a palma da sua mão E é isso Vou ficando por aqui Pra você que gosta desse tipo de conteúdo Já apoia aí Deixando seu like Se inscrevendo E mandando esse vídeo Pra aquele seu amigo Que jogava com você na locadora Botava 25 centavos E era Dava direito a uma hora E pra você também Que tinha medo De derrubar o controle Porque você perdia 10 minutos na locadora Valeu Grande abraço Tamo junto Tchau